Tudo bem? Hoje vamos falar a audiodescrição. Que audiodescrição? A audiodescrição é narrada. Eles narram o cenário. Onde eles estão, eles narram o cenário para dizer visual. Se eles estão numa sala de dizer visual, eles narram a sala. Como é a sala, eles explicam o que é na sala. Isso é audiodescrição.